A CIDADE NO BRASIL 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 Humm... Humm... There he is. O boso-recelerado é o bêbado da copa. O bêbado é o bêbado. Mas não percebi quem é que disse a mandar as granadas. O bêbado é o bêbado. O bêbado é o bêbado. Queria descobrir antes de ir para a lina. Deixa outra vez usar aquela. Como estou preso agora? Não é bem esta pistola que eu quero. Deixa eu estar ali quietinho enquanto estou aqui a pensar no que é que eu vou fazer. Ele vai dar molho, certeza. O gajo matou toda a gente e agora não ia matar a mim, é? Deixa eu ver onde está a minha pistilinha. Não é pistola táctica qualquer. Queria em mim. Exterminador. Mas nunca tenho... Não tenho um... Ai! Não é isso que eu queria dizer. Onde está a arma? Está aqui. Estão pôs o nogle canto, já que eu não consigo pôr o outro. Estão pôs o lance importante. Não consigo. Engagear a uma forma hostilha. O que? O que? Olhe, espere lá. Ei, espere lá. Ai, Jesus. Mano, o gajo está na boeda devagar, mas... Está aí um gajo invisível, é? O que é que está só a mandar a gravar? Ai, o gajo está ali! Ah, uma nuca! Ai, o que é que meu? Estou-me a passar com isto. Opa, a sério, meu? A sério? Ia mandei a caita baixo. Ai, olha o dano que o gajo faz, mamãe! Estou muito desculpado, porto. Estou tão longe por nada. Já não tenho mais simpacos, bicho. O gajo faz boeda da... O gajo vai matar. Ok, levanta-te lá se acho que vou era sério. Agora que eu preciso de ti. Onde é que está a água purificada? Isso aqui ainda me vai salvar. E o gajo é cabrão. Não, o gajo está ali só a espetá. O gajo não faz mais nada. Está a espetá-lo. O gajo partiu logo o braço, mamãe! Ai, a banho! O gajo faz boeda da dano! Bem, o gajo também já está a meio. Faz boeda da dano! A arma é que o gajo terá, mamãe! Nem estou a ver a vida dele. Ohhhh! Foi a apelo! Ui, está a acabar umas coisas todas. Acabou-se mesmo o... Ahhhh! E os mentaques? O quanto coque cola? O quanto coque cola? Ahhhh! Instituto! Deixa eu ver agora com ele. Ih, já estou bem mesmo mal. Já está quase, já está quase. Anda, anda! Anda, Bobbi! Olha, você está aqui. Ahhhh! Você não está aí. Tem que estar só olhar para a vida, não sei. Fogo, meu! O gajo dá-me cinco tiros e mata-me. Ok, levanta. E quando estás estacionando, isto não dá. Ah, pô... Já nem consigo quase ir ao inventário. What? Não consigo ir ao inventário! Amém, meu. Now está caindo na rua. Ahhhh! Ahhhhh! Traga-a! O que é que eu te levanto? Não consigo ver nada, meu. Mas está quase, está quase. Também estou só a acertar na cabeça, não é? Está quase, está quase, está quase. Acho que deve ter uma pistola mesmo brutal. Vai, anda. Toma mais um. Vai, vai, anda. Já está? O que ainda não? Ai, o gajo da uma coisa é uma torta. Vou sempre alincar a lanterna. O que este gajo, estou sem nada, tenho dois baixos partidos. Não consigo acertar o último tiro, é isso? Vá, só mais um. O gajo baixou-se, a sério. Já não tenho mais balas que isto também. Eu passei. O gajo é imortal, meu. O gajo é ter uma armadura também todas. Onde é que eu já estou? Onde é que eu tenho mais munições? Isto deve ter munições. Sei sim senhora. Não consigo acertar o último tiro. Isto estou comprando. Seis na parte do dano... Já está! Aleluia! Tinha os dois braços partidos. Tinha tudo partido. Tinha tudo partido. Amoacos. Qualquer que você conhece, não esqueça de compartilhar. O que é isso, Tec? Você era apenas humana. É um coração, é um estrelinho. Está ali a pistola do Kellogg. E ele tem umas vestes, quaisqueres. Traje do Kellogg. Brutal, meu! Ai, é brutal! Só falta por aqui uma máscara qualquer toda maluca. Também não tenho. Bem, temos já uma munição para o estrelinho. Sobrou algum sintético? Não? Estou a correr demais e não consegui correr. Oh, Kate, anda cá! Onde é que ela foi? Oh meu, a sério, estou-me a passar com esta gaja. Estou-lhe amando a um tiro nas trombas na tarde. Estava-me sem desaparecer. Ainda agora estava aqui. Kate? Oh meu, a sério, desapareceu. Oh, Kate! Kate, Kate! Está cheia de espírito. Eu sei que é a junhinha no ar e tudo, mas vai ser despedido. Coisa e tal, esses impactos. Imposível. Apaca circuitos. Tem um bué da cena de gravador, não quer nada gravador. Um sensor que está ali para a gente vir. Um sensor. Ele é sempre para fazer alguma coisa horrável. E para baixo. Consiga-se ter aquilo, é? Simpacto, peça de sangue. O caixa tinha uma coisa que era um inibidor de dor. Fuga sério, mano. O caixa era potente. E o Kate desapareceu. O Kate mesmo agora estava aqui, certo? Desapareceu. Vamos lá ver. O que é que isto tem para aqui? Com o computador. Isto é que a desculpada fez. Ah, já está. Vi registros. Apagamento do instituto e não sei o que. Controla Portugal. O gajo deve ser pago pelo instituto para fazer estes tipos de trabalhos. Logo bico, o gajo é panuco. Travas abrindo porta. E agora temos uma pessoa toda pessoa. Eia, velho. Eterrada e tudo, maluco. Não gasta a boi da lente. Tenho que ir à cidade para vender estas tiras todas. Choque, cacete. Cacete, meu. Agora lê cacete, a sério. Mas tu andas mesmo ali? Vai, meu. Ali não dá para ir. E a Kate? Onde é que ela está? Não é? O que eu não preciso dela é que ela fosse. É que eu não preciso, mas... É que eu não preciso dela. Não quero ver se ela é para ali. Eu vi isto que é para ali. Deixa-la ver se é para ali. O elevador? Se calhar até é. Agora vai aparecer de repente a Kate. Querem ver? Não se vê nada. Não vai meter a ligada a lanterna. Não é isso? Não se paga as... Olha, até ela. Estás a ver? Toma a vaca. Mãe na tromba. Phonics, pado. Vamos passar com um t-x. Apareces-me que eu preciso de ti. Eu gastava balas de isco, porque as balas de isco são literalmente preciosas. É mas tu irei para algum... Eita, ele está maluco, mano! Opa, na hora! Ui, agora fui parar ao atilhado. Será que dá para desligar aqui as torrents? Acho que ainda tinha deixado umas... Contro... Oh, fantástico! Quero morrer... Desativar... Sobre o seu sistema. Desativar. Desativar. Desligar. E, 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 e... Abri a porta. Não disparem. Por que? Por que é tão devagar por aqui? Acho que era este tio, mano. Estou a mandar-me arranhar isto, etc. O que? Uau, meu! O que é que são estas? Ai, os gais, meu! Eu quero ir, mano! Puxa-me! Leva-me! Eu sou teu fã! Oh, mano! Brutal, meu! Dá-me a dar aqui tipo uma coisa de... Parcours! Parcours! Dá aqui tipo uma coisa de... Ai, eu vou brutal isso! Dá aqui uma coisa tipo... Uma cruz? Informaria? O que é isto? Um milhão! O que é isto é um milhão? Oi! Salvando-se. Pois é, vamos que salve as cruzes. Oi, aquela merda. Eu nem acredito que acabei de estirar-me uma bola naquela merda. Queda quieto, meu! Opa, a sério, estou a... Está quieto! Estou a... Olha para aqui, fez-me gastar... Estou toda sangrando. Opa, fogo. Vou fugir daqui. Olha-me o outro. Opa, estou a... Estou a gastar a bala nisto. Opa, acertei-lhe! Eu não consigo ver nada, mano! Cá chega, está bem? Seis, se calhar tem para aqui simpacos, não. Simpacos, está a ficar de dia fixo. Ui, parecia uma mina, não. E não deve ter de nada se acontece. Não sei quem é aqui. Quer dizer, vim aqui para nada. Opa, fungo para Vadan! Só foi isso! E a Kate? E de lixar, mano. E de lixar. Então... Deixa lá ver. Onde é que a gente agora tem que ir? Espera aí. Missões... Investigue... Ah, já se pode... Posso investigar a... A árvore, Natália. A nave! Escuta o que descobriu com o Nick. Ok, temos que ir com o Nick. Nick Valentine. E aproveita-me e vamos vender esta merda toda. Diamond City. Vamos ter mesmo um mercado. Sim! Armas, mas eu tenho armas de porqueria. Quer dizer, eu não. Agora não me posso queixar. Agora tenho a arma do Kellogg. Kellogg, o gajo que supostamente matou a nossa... Supostamente não. Que matou a nossa mulher e nos roubou o filho. E um gajo ainda diz espetáculo, a arma. Não era preciso matá-lo ou algo do género. Não, mas eu tiro na cabeça, não é? Vais que matou uma mulher, não é? Por isso... Estamos caítos. Vou bater aqui com o Marmel. Vender tanta tralha. Ah, estás aqui agora, não é? Anda cá, anda cá. Anda, anda. Depois vira-me as costas, meu. E o sério, se não tivéssemos aqui na cidade, devíamos ver como é que era. Anda a falar para mim! Não consigo falar com ela. Oh pá, por amor. E vira-me as costas, meu. Caíte, estás a brincar comigo? Vou-te bater. Caíte, eu vou-te bater. Ou melhor, vou-te matar. Ah... Ah... Estou, estou esperando. Eu vou-te bater. Fique-te tranquilo para testar o género. E eu vou vender tudo e mais alguma coisa. Isto, toma. O que é isto? Atunoador de extremidades sintéticos. Um canadista. Ah, só. Também não canadista. Aceitar. Um balde. Anda com um balde metal, a sério. Ah, Jesus! Um bisturi. Uma bola 8. Uma bola... Oh meu, a sério. Uma bolsa de sangue. Agora ia dizer uma bola de sangue. Um braço direito metálico. Acho que isto não vai picar com a nossa armadura. À esquerda, um invasor. Vamos ficar só com uma. Isto vou ficar porque eu não sei. Isto vai tudo. Isto também. Não fuma. Não fuma. Aqui uma carta. Não quero carta nenhuma. Não sei o que é que é, mas já foi. Também não. Cigarros. Também vai. Cinzeiro susmo. Mas vai lá porcaria que eu apoio. Ai, Jesus! Colher de sopa de prata. Também vai. Então... Couro de rato de toupeira. Também deixa lá ficar. Isto também. Cristal. Toma. Também vai. Dinheiro. Isto vai tudo. Também. Ficados ivais que é preciso. Fusível. Garrafos. Também vai. Também. Lândula. Deixa cá ficar. Isto não pesa. Opa. Vendi-me uma granada. Vendi-me uma granada. Inibidor de Douro. Não sei se. Isto aqui pesa 1. Está fixe. Carrada de esqueiros. Só tinha porcaria. Aqui no jogo de tabuleiros. Latas. Oh meu Deus. 27 latas. Lata de óleo usada. Isto também não. Então, então. Uma lâmpada. Macarrão. Massa cigarros. Não há fónex. Não há fónex. Não há farmá bem. Vai, mas não. Isto também não me interessa. Só tenho aqui porcaria. Deixa-me lá ir ao Arturo. Armas. Munições. Onde é que ele está? As pessoas sequestem alguma coisa para a cara. Jorge. Empurra caso. Abraço. Braço peitoral. Isto é que era fixe. Bolsa. Mas não. Deixa-me lá. Onde é que tens as munichões? Munichão. 38. Acho que é aquilo que estamos a usar. Mas a vez eu não faço porqueria. Acho que é uma das mais caras. Ou é 45. Não é 45. O fogo já não sei. Não. O que vais fazer? Vamos aceitar. Vou comprar umas contas destas. Vou comprar umas contas destas. Vou dar dinheiro agora. E vou comprar da 45. E... Vou comprar o resto destas. Estou a tirar isto. Mas vou ter que vender. Fogatão. Já viste onde é que já vai? E armas. E armas. Tinha aqui uma cara de armas também. Se calhar. Isto eu não quero. Isto é melhor ficar. Isto também pode ficar. Isto também. Isto não quero. Também não. Esta armazinha vai também. Já tenho dinheiro. Isto também. É a receita. Ok. Não me preocupo. Não comprei o arma indicado. Não comprei o arma indicado. Isto é o do Kellogg. Leva 44. Ele não tem isto. Acho que é o do. Acho que é o do. O que é que eu vou fazer? 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 Corre! Corre! Oh meu! Foi-se incrível. Foga isso. A verdade eu tenho aqui. Temos-vos que웃음จando, não é? O que é que eu fiz? Nem que o gajo nem me veja mais nada. Nem quero saber. Pelo menos não me desejam só a matar. Eu tenho um vídeo e eu sou, você sabe... Eu tenho um cara... Por qualquer forma... É que eles estão todos épicos. Eu não tinha reparado isso. Eu matei o homem. Será que eu matei mesmo o homem? O homem não está aqui. Oh, é de noite. Esquece. Não tenho nenhuma cadeira para me sentar. Nenhum banco, será que dá? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O fogo estava a ver. Oh, Jesus... Já me estava a passar. O cara já foi para o outro lado do balcão. A tua tem que comprar a ponte de 44. Acho que é isso. Já lá está. Quero ver o que o cara disse. Deixa lá ver o que o cara disse. Que é para o meu garoto. Se você pensa em segurança. Uma arma de longa-ranger. Deixe-te ficar em cobertura. Claro. Não. Está. Big boy. Gastei um big boy. Ponte 44. Gastei até um ponto 45. Sim. Está acabado. Não quero saber nada de vocês. Vocês queriam me matar. Eu sei que fiz porcaria. Eu preciso me matar. Vamos lá ter com o Nick Valentine e vamos terminar a missão. Isto foi de doidos. Foi completamente de doidos. De doidos. Até o Nick Valentine me atacou aquele camelo. Nunca é mais nada com ele. É por isso que eu gosto da menina uma arma. Ela sacrificou-se para a gente. Ele é meu cliente, Piper. Por que não aprendes a não snoopar em um homem privado. Bem, bem. Falta do diabo. Você está de volta. Eu não matei-a. Eu não matei-a. O que aconteceu? Você estava certo, Nick. O Kellogg tinha o meu filho. Sim. Mas isso não foi tudo. Ele estava trabalhando com o Instituto. Ele... Ele... Ele lhe deu um shot. O Instituto? Oh, meu Deus. Desculpe, Fran. Realmente. Isso faz as coisas considerando mais complexas. Não mentira. É o Synth, e mesmo ele não sabe como entrar. Não é o Synth. Os protocolos de segurança tiram essas memórias. Eu preciso encontrar um jeito. Eu estou investigando essas memórias por mais um ano agora. O homem do Comunista. Feado e amado por todos. Certo. Algumas vezes eles pegam pessoas no meio da noite. Algumas vezes eles deixam os Synths atrás e nos lembram que eles estão lá. Mas... Hoje... Tem uma coisa que ninguém realmente sabe. Onde o Instituto realmente está. Ou como entrar. Exatamente. Mas tem uma pessoa que tem que entrar na noite. O cara que apenas mandou eles o chão. Mas... Mas... Não. O que você está pensando... Não importa. Ele está morto. Sim. Acredito que o Instituto único homem no exterior não seria o tipo para ser levado. Então... Um... 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 Ô... Se... Ah... Uh... O... Uh... Uh... Então... Se alguém puder ter um cérebro morto para cantar, será o Dr. Amari, a mente detrás das memórias. Eu espero que você esteja certo, Nick. Vamos ver. Eu acho que vamos precisar de um cérebro de Kellogg. É o suficiente de graça para trazer para Amari e descobrir se isso vai funcionar. Jesus, Nick. Gross. Sério? Eu sei que é grisly, mas que escolha temos? Não temos leis, nada. Esse cérebro velho de merda pode ter todos os segredos que precisamos saber. Na verdade, eu acho que já tenho algo. Kellogg tinha este... ...conectado a sua cabeça. Cibernetics, não é? Nós talvez apenas ganhamos a loteria. Se nós estamos caminhando este treino louco ou não, nós não podemos ir todos caminhando pela comunidade. Então, quem vem aqui? Eu preciso ir para a memória, Dan, ou seja, eu vou te apresentar a Omari. Mas se você quiser ir lá juntos, diga assim. Eu já tenho alguém comigo. Eu vou te encontrar, Verde. Ok, vejo você no deno. Não se preocupe. Nós vamos voltar ao teu garoto. Só um pouco mais de passos. Ah, então vamos sair, eu vou fazer mais pesquisa. Eu vou estar na comunidade. Agora temos que ir para... ...para Goode qualquer coisa. E falar com a Dra. Amari, Dra. Amari, que ela vai tentar analisar o cérebro do Kellogg e tentar ver realmente o que é que se passou, ou onde é que ele entregou o chão, ou como é que a gente consegue investir tudo, qualquer coisa. E vamos chegar por aqui neste episódio, porque isso correu tudo muito mal, mano, até a cidade inteira começou a atacar, o que é que é isto, meu? Olá, gostosa, vira-me um rabo. Bom, já sabia! Oi, gostosa, vira-me um rabo. Vamos chegar por aqui neste episódio, espero que tenham esquecido, pute a like ainda vídeo, comenta aí o que é que és ver no próximo episódio, ou melhor, se queres continuar a ver isto, já estou do outro caso, pute a like, subscreve e se não és um subscritor e não dás uma ideia, diga amordinhoooooooou! Tau... Não é uma boeda devagar, estamos... Tem um gajo invisível. O que é que está só a mandar grava... Ah, o gajo está ali! Aaah, foi no... Ai... Ai o caneco meu, estou-me a passar com isto. Opa, a sério meu, a sério? E a manteia caído abaixo. E é o dano que o gajo faz meu. Desculpe, porto. Vem ao caminho para o Minasher. Minasher... Mas nunca tenho... Não tenho um dano... Ai, não é isso que eu queria dizer. Onde é que está a arma meu? O ataque... Já lá estão pôs com o botão, já que eu não consigo pôr o outro. Não consigo. Engage na forma hostil. O que é isso? Já percebi, tens que agarrar mais um bocado logo. A sério. Deixa eu usar a câmera. Estou preso agora é? Não é bem esta pistola que eu quero. Deixa eu estar ali quietinho enquanto estou aqui a pensar no que é que eu vou fazer. Ele vai dar molho, certeza. O gajo matou toda a gente e agora não ia matar a mim, é? Deixam lá ver onde está a minha postelinha Postola tática, não é pistola tática Eu quero, quero é Extremi... Outro Outro There he is Mostra se ele deem in the Vecon Belt Mas eu não percebi quem é que disse para me mandar as granadas Eu não estou mesmo de nada. Onde é que ele é tecno? Devia descobrir antes de ir para ali, né? Chuta! Deixa eu ver se aquilo rebentou. Acho que sim. Eles também mandaram uma. Fonics, acerto. Ai, ficou um pintalho, meu! Kate! Ei, espera lá. Deixa eu andar devagar por aqui. What? Ah sim, eu estava abarcado. Ai, Jesus! Man, não gastaste nada!